Uma desgraça que eu não sei nem quem é, que eu peguei o homem dela, eu peguei tanto homem que eu nem me lembro quem foi o homem que eu peguei. E peguei mesmo, e peguei e falava que era pra todo mundo choquito, porque era todo mundo querendo se matar, porque eu trabalho certo. Agora eu boto uma puta no grupo, que eu não sei quem é, pra me perguntar quem é Jane Babado. De manhã cedo, nem café tomei, nem banho, nem minha buceta eu lavei ainda. Aí pronto, eu pego o ar cedo, fico, paro tendo uma desesperada aqui, meto uma desgraça e não vai dar nada. Jane Babado é essa aí, Jane Babado é pingueiro de groselha.